Erasto, Paris, 1862. Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque nesses momentos, uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda. E o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Perguntareis sem dúvida como se pode conhecê-los. E eis aqui os seus sinais. Não se confia o comando de um exército senão a um general hábil e capaz de o dirigir. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens? Ficais certos de que ele só confia missões importantes aos que sabem que são capazes de cumpri-las. Porque as grandes missões são pesados fardos que esmagariam os carregadores demasiado fracos. Como em todas as coisas, também nisto o mestre deve saber mais do que o aluno. Para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. Eis porque são sempre espíritos já bastante avançados que fizeram suas provas em outras existências os que se encarnam para essas missões. Pois se não forem superiores ao meio em que devem agir, nada poderão fazer. Assim sendo, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus deve provar que o é pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e a influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda esta outra consequência. Se ele estiver pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que se arroga ou do personagem cujo nome utiliza, não passa de um farsante de baixa classe que não sabe sequer imitar o seu modelo. Outra consideração a fazer é a de que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram que o sejam. Realizam aquilo para que foram chamados graças ao poder do seu próprio gênio, secundados pelo poder oculto que os inspira e os dirige à sua rebeldia. E sem que o tivessem premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Os primeiros são humildes e modestos. Os segundos, orgulhosos e cheios de si, falam com arrogância e como todos os mentirosos, parecem sempre receosos de não serem aceitos. Já se viram esses impostores apresentar-se como apóstolos do Cristo. Outros, como o próprio Cristo, para vergonha da humanidade, encontraram pessoas bastante crédulas para aceitarem as suas imposturas. Uma observação bem simples, entretanto, bastaria para abrir os olhos aos mais cegos. Se o Cristo reencarnasse na Terra, o faria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admita que seria absurdo que ele houvesse degenerado. Ora, da mesma maneira que se tirarmos a Deus um dos seus atributos, já não teremos Deus, se tirarmos uma só das virtudes do Cristo, não mais o teremos. Esses que se apresentam como o Cristo revelam todas as suas virtudes. Eis a questão. Observai-os, sondai-lhes os pensamentos e os atos, e verificareis que lhes faltam sobretudo as qualidades distintivas do Cristo. A humildade e a caridade enquanto lhes sobram as que ele não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai ainda que neste momento existem em diversos países muitos pretensos Cristos, como há também numerosos e pretensos Elias, supostos São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Podeis estar certos de que são exploradores da credulidade, que acham cômodo viver às expensas daqueles que lhes dão ouvidos. Desconfiai, portanto, dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. São os que buscam uma vaidosa satisfação sobre a Terra, mas podeis estar certos de que uma terrível justiça os espera. Seja bem-vindo ao canal de filosofia, a filosofia do Espiritismo. A filosofia do Espiritismo. A filosofia do Espiritismo. A filosofia do Espiritismo. Amém.